Como anunciar no YouTube Ads da maneira correta? É isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o André. Nesse canal aqui eu falo sobre marketing digital e tráfego pago. Então toda semana eu estou trazendo conteúdos de valor aqui pra ajudar vocês com tráfego pago e também com marketing digital. Então você precisa fazer parte desse canal. Se você ainda não é inscrito no canal, vou pedir pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o botão de sininho, porque toda semana eu trago conteúdo bom aqui e você precisa fazer parte desse canal. Sou criador também do Gestor Alta Performance, o meu treinamento completo de tráfego pago. Vai ajudar você a dominar os anúncios online e a literalmente viver da gestão de tráfego. Se tiver interesse em conhecer esse treinamento, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo pra você conhecer. Como anunciar no YouTube Ads da forma correta? Como anunciar? Como usar o YouTube pra conseguir divulgar um vídeo, aumentar as views de algum vídeo específico pra crescer o seu canal ou até mesmo pra vender o seu produto ou serviço usando o poder do YouTube Ads. O poder na publicidade, da publicidade dentro do YouTube. Bom pessoal, vamos aqui então pra tela do computador. A gente tá aqui já na minha conta do Google Ads. E pra anunciar aqui no YouTube, você precisa ter duas coisas. Primeiro, um canal no YouTube. E segundo, ter esse vídeo lá no YouTube. Você tem que upar esse vídeo pro seu canal no YouTube pra você conseguir anunciar dentro do YouTube. Você tendo o seu canal no YouTube, tendo um vídeo específico, que o canal tem que ter vídeo, você vem aqui no YouTube Ads e faz a vinculação do seu canal do YouTube com o Google Ads, tá? Você faz isso com um clique, pessoal. Você vem aqui, ó, basicamente. ADM aqui, ó, contas vinculadas, ok? Clique em contas vinculadas e você vai clicar aqui, ó. Aqui vai estar o YouTube. Aqui tem coisas que eu não vinculei, né? Mas você vai vincular com um clique. Vai vincular o seu canal com um clique. Por exemplo, ó, abri meu canal aqui no YouTube, beleza? A gente tá aqui, tem vídeos. Então, você fez a vinculação, vinculou o seu canal aqui no Google Ads, a gente consegue ir pro próximo passo, que é anunciar dentro do YouTube Ads. A gente anuncia pelo Google Ads, dentro do YouTube Ads, porque o Google é dono do YouTube, então a gente anuncia por aqui, ok? E você pode também fazer, pegar um vídeo e deixar ele como não listado lá no seu canal no YouTube pra você conseguir vender algum produto. Às vezes você gravou algum vídeo, mas não quer postar no canal, você pode deixar como não listado lá e anunciar aqui, beleza? E pra essa aula a gente vai usar uma campanha no YouTube Ads pra aumentar a visualização dos nossos vídeos, de algum vídeo específico e também ganhar mais inscritos pro canal. A gente vai criar uma campanha assim. Então pra gente criar essa campanha, a gente vem aqui em criar. Campanha. E aqui, qual que é o objetivo da sua campanha? Aqui é bem interessante. Como a gente vai só criar uma campanha pra atrair novos inscritos pro nosso canal, pra aumentar as visualizações daquele vídeo específico, nós vamos criar uma campanha sem meta. Porque daí ele deixa aberto. Ele deixa aberto. Se você fosse vender ou lead, você conseguiria clicar aqui e pedir o objetivo pro Google. Eu quero vender, eu quero mais lead. Porém, teria que ter outros ativos na sua conta. Se você quer vender, você teria que ter um ativo atribuído, instalado uma tag. Tem que ter uma tag de conversão, traqueamento, pra poder conseguir anunciar. Nesse caso aqui, a gente só vai precisar ter o canal, vídeo no canal e vincular o canal aqui com a nossa conta do Google. Porque a gente só quer visualização. Agora, se você quer vender algum produto ou serviço, você precisa instalar uma tag de conversão aqui no Google Ads e atribuir essa tag como uma meta de conversão aqui na sua campanha. Nesse exemplo, a gente vai usar aqui uma campanha sem meta, porque eu quero só a visualização. E aqui, selecione o tipo de campanha que você quer. Pesquisa, Performance Max, Rede Display, Shopping. Não. A gente quer uma campanha de vídeo, porque a gente vai anunciar no YouTube. Ok? Vamos clicar aqui. E aqui, ele vai pedir um subtipo de campanha. Lembra que eu falei que a gente vai colocar exibição de vídeo, alcance e eficiência, frequência desejada, stream não pulável, impulsionar conversões, eu quero gerar conversão de lead ou de venda? É por aqui. Enfim, aqui tem vários objetivos. E aqui tem até um objetivo novo de campanha, que é Exibições de vídeos. Gere visualizações de engajamento de pessoas mais propensas a considerar seu produto ou marca. Só paga quando alguém escolher assistir o seu anúncio. Elabore a palhaça. Ou seja, só se alguém assistir o anúncio por completo, a gente paga, tá? Aqui tem outro. Use o anúncio bumper em stream pulável em feed e tube shorts para ter o maior alcance possível com seus orçamentos. Enfim, a gente vai usar esse objetivo novo aqui mesmo. Pode dar um continuar. Quero exibições dos meus vídeos, tá? Perfeito. Chegamos aqui ao nome da nossa campanha. Vamos dar uma nomenclatura para a nossa campanha? Eu vou colocar aqui, aumento, inscritos, canal, tá? Teste aula YouTube. Só para me localizar, ok? Isso aqui é a nomenclatura. Vamos trabalhar aqui com o total da campanha. Qual que é o orçamento que você quer gastar por dia aqui nessa campanha? Eu, para título de exemplo, eu vou gastar 20 reais, tá? Vou colocar 20 reais por dia nessa campanha para divulgar algum vídeo específico ali, ok? Data de início. Você quer colocar uma data em que a campanha vai começar ou vai terminar? O que você precisa? Ah, eu quero começar, por exemplo, que ela termine, comece em duas semanas. Aqui, eu quero duas semanas, só duas semanas. Ela fica rodando duas semanas. Não, eu quero que ela termine exatamente em tal data. E você consegue selecionar aqui, perfeito? Rede Google Parts, você vai desmarcar isso aqui, tá? Você vai desmarcar isso aqui. Por quê? Porque a gente quer que o nosso anúncio apareça, que o nosso vídeo apareça no YouTube, tá? Quando alguém pesquisar ou quando alguém... Que a gente apareça no YouTube. Se a gente deixar marcado aqui na rede de display do Google, o nosso anúncio vai aparecer, o nosso vídeo vai aparecer em sites parceiros do YouTube, do Google. O Google é parceiro de 98% dos sites hoje. Então, não faz sentido para essa estratégia o meu vídeo ficar aparecendo lá. Então, eu vou desmarcar aqui, tá? Locais. Onde que você quer que o seu anúncio apareça? Eu quero que apareça no Brasil todo. Ah, eu quero que apareça só numa cidade específica. Aí você vai arrumar aqui, tá? Mas no meu caso, eu vou deixar para arrumar. Aparecer no Brasil todo. Idiomas. Mas eu aconselho que você deixe todos os idiomas, tá? Deixa todos. Porque tem muita gente que usa dispositivo em espanhol, francês, enfim. As pessoas usam um dispositivo, usam o nosso desktop, até mesmo o celular, em vários dispositivos. Você deslimitar aqui a um idioma específico, você exclui uma fatia de público que está usando naquele idioma, tá? Aqui, anúncios em vários formatos. Aqui, é como que você quer que o nosso apareça. No stream volável, na barra lateral do YouTube. Aqui eu vou desmarcar, tá? Porque eu quero que apareça só num formato específico, tá? Isso aqui também é uma configuração nova aqui do Google Ads. Em que ele permite que você consiga até 40% a mais nas exibições. Porque ele vai encontrar um formato mais ideal, de acordo com o público que você selecionou. De acordo com os canais que ele vai aparecer aqui. Então, eu, nessa estratégia, eu vou deixar desmarcado aqui. Eu quero que apareça só num formato. Aqui, a gente, nas configurações avançadas, você pode limitar a frequência também, tá? Você pode vir aqui e clicar. Limitar a frequência para aparecer para o mesmo usuário quantas vezes por dia. Por exemplo, limitar a frequência de visualizações. Por exemplo, eu vou clicar aqui. Eu quero que apareça para a mesma pessoa até duas vezes por dia apenas. Eu não quero que a pessoa veja o meu vídeo mais de duas vezes por dia. Você pode limitar aqui também. Se você quiser que você seja aquele cara chato que volta e meia vai ficar aparecendo, você desmarca aqui e deixa normal. Vamos dar um exemplo que eu quero que apareça para cada pessoa no máximo três vezes por dia, tá? Então, eu não quero que a pessoa veja o meu anúncio mais de duas vezes por dia. Aqui nos dispositivos, a gente pode definir os dispositivos, tá? Como a gente quer inscritos no canal, não faz sentido aparecer para telas de TV. Porque a pessoa não vai conseguir se inscrever no meu canal numa tela de TV. Se ela começar a ver o meu anúncio na tela de TV, ela não vai conseguir pegar e se inscrever no canal. Então, eu vou deixar aqui em tablets, smartphones ou computadores, tá? Então, porque elas conseguem ter um botão para poder se inscrever no canal. Vou deixar assim. Aqui, vamos colocar o grupo de anúncio. Grupo de anúncios 1, tá? Só para teste aqui, para a gente conseguir segmentar o nosso anúncio, ok? Aqui, informações demográficas. É, qual que é o público que você quer impactar? Se você quiser impactar um público só masculino, só feminino, você pode delimitar o seu público aqui por gênero, por idade, por status, ou até mesmo para renda parental. Você está vendendo um produto que custa caro, por exemplo, lá está vendendo um imóvel, você pode... Só quero que apareça para as pessoas que têm, por exemplo, 10% com a maior renda no Brasil. Então, eu quero aparecer para esse número. Ah, mas eu quero visitar meu canal, eu quero que só ganhe inscritos no canal. Então, deixa todo mundo aqui. Quanto mais pessoas verem o seu vídeo, mais pessoas interessadas a se inscreverem. Ou você pode aqui limitar o seu público. Você conhece o seu público muito melhor do que eu, então você pode mexer aqui nas informações demográficas, ok? Segmentação de público-alvo é você pegar remarketing. Aqui a gente pode, por exemplo, aqui, ó, interesse em tráfego pago. É parecido com os públicos personalizados ali do Facebook Ads, tá? Então, você pode, por exemplo, criar públicos personalizados, criar público-alvo de pessoas que assistiram, que acessaram o seu canal nos últimos 30 dias, pessoas que assistiram algum vídeo específico. Por exemplo, um público que eu criei aqui, ó, interesse em tráfego pago, enfim. A gente pode usar esses interesses para aparecer somente para essas pessoas, tá? Nesse caso, eu quero aparecer em canais. Olha só. Eu posso também selecionar termos de palavra-chave, aparecer o meu vídeo no YouTube somente quando alguém pesquisar, por exemplo, tráfego pago, curso de tráfego pago, enfim. Eu posso limitar isso aqui também, tá? Para aparecer. Daí, toda vez que alguém fizer uma pesquisa lá na barra do YouTube, o meu vídeo pode aparecer como patrocinado para essas pessoas. Mas não é essa a minha estratégia nesse momento, ok? Eu vou vir aqui em canais. Isso aqui é muito poderoso. Eu quero aparecer em canais de YouTube que falam sobre o meu nicho. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, canais no YouTube, vídeo, quero canais. Então, eu vou colocar, por exemplo, Adriano Genini. Adriano Genini. Você percebe o quão poderoso isso aqui? Isso aqui é muito poderoso porque a pessoa já construiu a audiência dela e eu estou pagando para a publicidade aparecer para aquela audiência dela que também tem interesse no que eu falo, que é tráfego pago. Você entendeu? Então, eu posso segmentar para outros canais aqui. Por exemplo, Alex Vargas. Alex Vargas tem mais de um milhão de inscritos, tá? Então, ele já construiu a audiência e eu consigo pagar para aparecer dentro da audiência dele. Pagar um espaço publicitário para aparecer na audiência de outras pessoas. No Instagram, na minha tese, dá para fazer isso? Não, mas aqui dá. Isso é muito poderoso porque a gente está anunciando para a audiência que já está criada de um outro canal grande do YouTube, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, Pedro Sobral. Eu posso anunciar no canal do Pedro Sobral. Enfim, eu posso anunciar toda vez que alguém está vendo algum vídeo no canal desses canais grandes aqui que falam do mesmo jeito que eu, eu estou aparecendo para a audiência deles, uma audiência que já está construída para ver o meu vídeo. Consequentemente, eu vou conseguir ganhar muito inscrito aqui no canal com isso, ok? E aqui, a gente vai criar o nosso anúncio, tá? Definimos aonde vai aparecer, vamos criar o nosso anúncio. Lembra que a gente falou no começo dessa aula que a gente tem que ter o canal no YouTube, vídeos nesse canal e vincular o canal aqui no Google Ads? Então, a gente vai pegar um vídeo, ó. Selecione o vídeo. Vamos vir aqui no meu canal agora, então. E vamos escolher um vídeo aqui para a gente poder anunciar. Vamos pegar um vídeo aqui, qualquer vídeo. Vou pegar esse vídeo aqui mesmo, tá? Copiar endereço do link. A gente vai jogar aqui esse vídeo. Quero divulgar esse vídeo, por exemplo, para aparecer para as pessoas, ó. Por exemplo, aqui. Aqui, no anúncio em StreamPulável, você coloca URL. Aqui, você não precisa colocar URL. Só vai aparecer o seu vídeo. Aqui, em StreamPulável, você é obrigado a colocar uma URL. E aqui, você não precisa. Então, aqui, a gente pode colocar o link do canal, tá? Então, em StreamPulável, a gente pode colocar o link do meu canal aqui, ó. Então, beleza. O URL, a pessoa vai clicar no botão e ela vai para o meu canal para se inscrever. Então, URL de visualização, eu posso colocar. Acesse meu canal. Ele já muda aqui a URL de visualização. Acesse o canal agora. A gente pode colocar aqui também uma Call to Action, né? Por exemplo, baixa agora, saiba mais. Saiba mais, por exemplo. Dá para mexer na Call to Action. Então, é muito incrível aqui. Aqui, você pode colocar um título. Receba conteúdos. Conteúdos de conteúdo gratuito. Enfim, conteúdo grátis, né? Dá para colocar um título aqui. Tá perfeito. Olha só que perfeito isso aqui. Eu coloquei meu anúncio, botão de pular. Saiba mais. Quando a pessoa clicar no botão e sabe mais, ela vai para o meu canal para se inscrever, ok? E aqui, o lance mínimo de CPV, que é o custo por visualização. Quanto que eu quero pagar cada vez que alguém visualizar o meu vídeo. Vou colocar 20 centavos, tá? Já fiz testes. 20 centavos é um valor muito bom. Você consegue ter muito alcance. Aqui, o Google fala para 47 centavos e tal. Você pode colocar quando você quiser. Vamos colocar 50 centavos aqui, então. Então, perfeito. O valor do seu lance pode melhorar o desempenho e alcance em potencial da campanha. Perfeito. Agora, você vem aqui no botão e publica a sua campanha. Perfeito? Basicamente é assim. Então, está criado o seu anúncio. Você publica a sua campanha. Então, basicamente é assim, pessoal, que você anuncia no YouTube Ads da forma correta. Você percebe que é um universo aqui para você aparecer para o seu público correto dentro do YouTube Ads. do maior buscador do mundo. Primeiro é o Google, segundo é o YouTube. Beleza? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Eu respondo todos os comentários, tá? Não esquece de dar uma olhada no meu treinamento de tráfego pago, gestor alta performance, que está na descrição desse vídeo. No mais, eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Valeu!